Música Aqui a gente discute problemas de segurança pública na esperança de encontrar soluções inovadoras. Coisas que a gente às vezes não encontra no dia a dia. Agora não somente com os atores internos como polícia militar, polícia civil, Instituto Geral de Perícias, ou mesmo o Corpo de Bombeiros ou DETRAN, mas também com a comunidade que recebe esses serviços, que incentem os problemas de segurança pública na carne. A gente está trazendo eles para cá. A ideia é dar uma palestra aqui, contar um pouco sobre a minha motivação por estar empreendendo no Garatea. Nós desenvolvemos soluções para ajudar em situações de emergência, então a gente conecta através do aplicativo pessoas em situações de emergência à central de emergência. Todo tipo de iniciativa que puder auxiliar o serviço público a prestar o melhor serviço para a população, ela é fundamental. Os próximos passos do laboratório é a gente se tornar cada vez mais conhecido, internamente e externamente, para que mais voluntários nos procurem e que a gente passa a ter um grupo maior, mais coeso e a gente possa, então, daqui para frente, produzir ainda mais inovação. Pessoas da comunidade que quiserem conversar com a gente ou iniciar um projeto em conjunto com a segurança pública têm no Laboratório de Inovação uma porta de entrada garantida. É só nos procurar e a gente conversa.